Xuxa no papel da equilibrista e... Didi no papel de vagabundo e... Xuxa e os Trapalhões em... O Mistério de Robin Hood. Num cinema perto de você. Susan Sarandon, Kevin Costner. Sorte no amor. Já em sua locadora, é Globovídeo. A emoção bate mais forte. Coca-Cola e Rock in Rio apresentam... Cans and Roses. Engenheiros do Havaí. New Kids on the Block. George Michael. Nove dias de música e paz no Maracanã. Vou e compre seu ingresso nas agências do Banco do Brasil. No Barra Shopping Rio Sul e Morumbi Shopping. Realização Coca-Cola, Arte Plan e Rede Globo.